Eu quero começar te dizendo que a simples existência dessa série de TV é a prova definitiva que a gente está vivendo uma realidade alternativa porque não pode ser sério que o Garth Yannis tem duas adaptações para os seus quadrinhos e o Brian K. Vaughan não consegue uma série de Y. Pensa nisso, para nós leitores de quadrinhos, o Garth Yannis sempre foi tipo o cara que escreve escrotidão e a gente dá risada, o cara que escreveu a pro, que é a super heroína prostituta, um monte de besteira, vamos dizer assim. E o cara agora tem duas séries de TV que são excelentes, talvez algumas das melhores séries de TVs já feitas baseadas em quadrinhos, que é o Preacher na AMC e agora o The Boys na Amazon. Na Amazon, a empresa que vai dominar o mundo, está lá o Garth Yannis. O plano desse programinha é basicamente comentar a primeira temporada inteira, sem spoilers, até porque eu acho que não tem grandes coisas para revelar. E se tu não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei tanto do história em quadrinhos de The Boys, que é essa aqui, publicada pela editora Devir, e falei sobre a minha expectativa para a série. Então nesse vídeo eu vou assumir que no mínimo tu já sabe mais ou menos do que trata, mas em resumo, The Boys é sobre a Liga da Justiça sendo um grupo de pessoas escrotas e um outro grupo de pessoas vestindo preto tentando caçar a Liga da Justiça. Bom, semelhanças e diferenças da série de TV para a história em quadrinhos. Eu acho que os dois, eles são o mesmo produto, no sentido de que são os mesmos personagens e tudo mais, né? Os dois também são muito escrotos e tem pornografia, besteira, palavrão. É legal que a série não economizou, sabe? Não é uma série que tentou fazer algo para toda a família. Não, eu acho que eles conseguem reproduzir o que tem aqui no quadrinho. Mas eu acho que a grande diferença é que os quadrinhos de The Boys são feitos para o fã de quadrinhos um pouco mais específico. Tanto é que aqui a gente tem mais grupos de super-heróis, tem tipo os titãs, os jovens titãs, tem outras equipes. E lá na série a gente tem mais um foco só na Liga da Justiça. Aqui também no quadrinho a gente tem a Lenda, que é basicamente um velhinho que fica dentro de uma comic shop e que ele manja sobre o mundo dos super-heróis. Então ele é meio que uma espécie de informante dos The Boys, né? Quando eles querem saber alguma coisa sobre um super-herói, eles vão lá porque as histórias em quadrinhos seriam registros do que os super-heróis fazem no mundo real, sabe? É basicamente isso. Também não tem o cachorro do Butcher Billy, que é um cachorro que transa com qualquer coisa que ele apontar o dedo. Isso não tem na série, né? O cachorro até aparece, mas não tem essa outra parte. Eu não li todo o quadrinho de The Boys. Na verdade eu li os três primeiros arcos e agora vou ler o quarto, que eu tô fazendo uma maratona pra comentar no canal. Mas o que dá pra notar é que a série de TV é muito mais baseada na ideia da internet, né? Da era digital, do glamour, das celebridades, dos youtubers, do que focada nos super-heróis em si, assim. E isso é legal, sabe? É uma atualização que a série fez do quadrinho. Também eu acho que a série de TV, ela deu uma melhorada na apresentação de The Boys, sabe? Eu acho que o Garf Ennis, ele se enrola muito pra começar justamente a colocar as peças no lugar. A série, ela em um episódio, ela já estabelece tudo, sabe? Mostra quem é o Hugh Mijão, quem são os The Boys, o que eles vão enfrentar, né? Que é a grande corporação que controla os super-heróis e tá tentando controlar o planeta todo. E sério, que série ótima. Eu consegui ver os oito episódios numa maratona num dia só. Eu assinei o serviço da Amazon, deitei minha bunda no sofá e só levantei quando eu terminei o oitavo... Não, eu fui mijar. Tipo, é importante. Eu só fui fazer outra coisa quando eu acabei os oito episódios. Eu acho muito legal que eles escolheram como trilha sonora Punk Rock, pelo menos ali dos primeiros episódios. E faz muito sentido, porque é uma série sobre quebrar o status quo, né? Sobre os caras alternativos derrubarem os maiorais. Então, Punk Rock faz todo sentido. Ao mesmo tempo, o elenco é muito bom. O Karl Urban tá melhor que o Billy Butcher do quadrinho. Assim, eu acho que ele é mais canastrão ainda. Ao mesmo tempo, o Hugh Mijão. O fato dele ter ansiedade. Cara, encaixa perfeito no personagem. Foi muito legal isso. E a série, ela tem um humor. Que é um humor politicamente incorreto. Tem umas coisas pesadas que eu acho que pode ofender muita gente. Tem piada com religião. Tem piada com câncer. Tem piada com... Tá, tem uma piada com gelo. Que quando tu vê, tu vai chorar rindo. E eu acho isso bom, sabe? Eu acho que faz parte do espírito de The Boys. Ele não se ater muito às regras, vamos dizer assim. E às normas de conduta. Eu acho que se fosse pra colocar um defeito. Ali nos últimos episódios, teve uma cena meio mal dirigida. Quando eles tem que... Tem um resgate que eu achei muito mal feito. Também as cenas de ação, mais pro fim. Eu acho que eles perderam um pouco a mão. Mas não é algo que dá pra reclamar. Porque tipo, mesmo episódios que não tem ação, são excelentes assim, sabe? Tu te empolga e eles são tão legais quanto os outros. Eu acho que a trama, no geral, ela é muito bem pensada. E isso é algo que eles melhoraram um pouco no quadrinho. Porque o... A morte da namorada do Hyuk, Nagake, é um acidente. Ela morre e... Bom, aí ele vai querer se vingar dos super-heróis e entra pro The Boys. Na série de TV, a morte da namorada dele faz diferença pra trama. Tomara que essa série sirva também pra rolarem mais adaptações de quadrinhos na TV. Porque tem muita coisa obscura na Vertigo, na Image. Que seria muito bom ver nas telas. Eu tinha muito medo que fosse um novo Powers. Que é também uma série desse estilo, né? Que trata sobre o mundo de super-heróis. E não, cara. A qualidade é dessas melhor. Em resumo, que série excelente. Se eu fosse dar uma nota na escala 2 quadrinística, seria 4.7. Tem tudo pra ser cada vez melhor, porque já foi renovada pra segunda temporada. Pensa. Antes mesmo de estrear, já tinha a segunda temporada confirmada. Porque quer dizer que os caras gostaram muito do resultado. Leia o quadrinho The Boys, que é legal também. E tem uma pegada diferente na questão de explorar outros grupos de super-heróis. E ter um universo muito maior. Tem outros vídeos legais aqui no canto, tá? É só tu clicar. Mas agora é o teu dever moral. Qual nota tu dá pra primeira temporada de The Boys? Não deixa te comentar aqui embaixo, tá? Fui. Fui.